Eu tô precisando renovar tudo, né? Então, ela vai passar no corpo inteiro. Tô brincando, amiga. Oi, amiga! Para tudo que você tá fazendo e vem fazer essa receitinha aqui comigo na sua pele hoje. Você sabia que tem dois produtos que se misturado? Um faz despigmentação da pele, deixa a sua pele mais branquinha, mais clarinha e remove as manchas. E o outro produto vai ativar a produção de células no seu rosto, o que vai fazer você ficar mais nova. Ô, louco! Vou fazer essa receitinha hoje aqui comigo, hein? E se você já gosta de receitas pra pele, receitas pras manchas, receita pra melasma, pra rugas, então, amiga, tá na hora de você me seguir. Me segue pra você receber todos os meus vídeos, todos os dias, hein? Aqui a gente é receitinha skincare todos os dias. Bora lá pra essa receita, então? Vem comigo! O que você vai precisar? De um potinho de vidro, sempre faça a quantidade que você for usar. Nunca se faça pra sobrar ou pra usar no outro dia. Eu gosto de fazer e usar no dia, tá? Nós vamos usar dois produtos, só três. Três produtinhos, tá? Se você não tiver esses produtos, amiga, você tem que comprar. Porque aqui nessa página você vai ver direto receita com esses produtos. Então, são receitas diferentes, mas que você vai usar esse produto. Então, vale muito a pena você comprar e ter na sua casa. O primeiro produto é açúcar mascal. Além de ser maravilhoso pra saúde, né? Pra você ingerir, dá umas receitas fantásticas pra pele. Contém o ácido glicólico, que é o ácido que acelera a produção de células novas na sua pele e ele promove também um clareamento na sua pele por causa do ácido glicólico. Então, eu vou colocar um pouco aqui, que não é muito, ó. Tô colocando uma colher, tá? Na nossa receitinha. Você vai poder usar essa receitinha na sua mão, no seu pescoço, no seu colo, aonde você tiver mancha, tá, amiga? Não importa onde você tenha mancha, pode usar. Sempre faça um teste alérgico antes de aplicar. Não é porque é produto natural, de repente você não pode ter alergia, né? O que é bom pra mim, pode ser que não seja bom pra você. Então, é bom que você sempre faça um teste antes. Aqui, nós vamos misturar, ó, eu não vivo sem, sabe? Eu amo, eu fui uma das primeiras pessoas a falar dela na internet, né? Há 11 anos atrás, que é a Dolomita, ó. A Dolomita em pó, tá? A Dolomita em pó, ela é aquele seixo branco, que é uma pedra, que é decorativa. Você acha pra comprar aí em casa de produtos naturais. Então, ela realmente, ela é, ela despigmenta a pele, tá? Ela é rica em carbonato de cálcio e ela realmente faz essa despigmentação na pele gradativamente. Nada é milagre, tá? Você tem que fazer as receitinhas, tá, amiga? Então, você coloca aqui, certo? E agora, nós vamos colocar um produtinho aqui pra gente misturar. Misturar. Presta atenção. Você pode colocar ou leite de coco ou leite. Eu vou colocar esse gel aqui, que é um gel, é tipo, é um sabonete em gel, micelar da Nivea, tá? Se você quiser pôr sabonete, pode pôr qualquer sabonete que você tiver aí, ó. Vamos fazer uma pastinha pra gente usar, certo? Ó, coloquei aqui. Não vou colocar muito, porque também não quero desperdiçar produto, né? A gente vai misturando até formar a nossa pastinha. Quando você ver que formou a pastinha, aí a gente vai aplicar. Ó. Olha como que ficou a nossa pasta, vendo? Agora, a gente vai aplicar. Pode aplicar com a mão mesmo, porque o açúcar mascavo, ele tem um, tipo umas pedrinhas, parece até uma areia, né? Areia do mar. E ele vai fazer, ele vai fazer uma micro abrasão na sua pele, o que vai fazer uma esfoliação também na sua pele. Vai passando toda a sua pele, ó. Nós vamos deixar na nossa pele aí uns cinco minutinhos, tá? Lembrando que você tem que fazer o teste antes de aplicar. Como que faz o teste alérgico? Passa aqui, ó. Deixa cinco minutos. Se não coçar, não arder, não ficar vermelho, aí você pode passar no seu rosto. Eu sempre faço o teste alérgico antes. Todas as receitas que eu faço. E essa receita aqui vai deixar a sua pele clarinha. Vai pra você que tem melasma. Pode usar, que vai melhorar muito a melasma. Mas, claro, tá? Sempre usar protetor solar. Fator de cinquenta pra cima. Sempre. Pode colocar aqui, ó. Seu colo, tá? No seu pescoço. Aonde você quer renovar a sua pele aí. Como eu tô precisando renovar tudo, né? Dá uma alavazada no corpo inteiro. Tô brincando, amiga. Mas é muito bom, ó. Se você quiser passar no seu braço. Aproveita. Usa toda a receitinha aí pra você não desperdiçar, tá bom? E depois você enche a água. Se for de dia, você passa no protetor solar. Se for à noite, você passa no antirrugas, tá? E amanhã, amiga, você vai acordar com a pele de princesa. Depois você volta aqui me comentar. E que eu quero saber se você gostou, tá bom? Um beijo. Tchau. Amanhã eu tô de volta. Fui.